. Livro de Gênesis capítulo vinte e quatro versículos quinze e dezesseis, o encontro de Rebeca. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. .